A dificuldade de Ana Certo dia, nossa amiga Ana voltou da escola com seu radiante rosto envolto em uma nuvem e parecendo que logo iria derramar uma quantidade de lágrimas. Havia uma colega com quem ela sempre tinha problemas, além daquela outra que lhe disse algo ruim e ela tentava nunca esquecer. E agora, aqui estava ela, procurando sua melhor amiga na terra. Mamãe, eu acho que é realmente cruel e rude que os Wilson convidem a todas as meninas menos a mim. Não quero me sentir mal por isso, mas não consigo evitar. Não sei como alguém se sentiria indiferente ao ser menosprezado. Claro que não, minha filha, disse a senhora Jones. A sensação de ter sido tratada com grosseria é sempre incômoda. Qual você acha que é a razão pela qual você não está incluída no convite para a comemoração? É porque os Wilson se sentem superiores a nós, mamãe. As meninas se vestem com roupas melhores que as minhas e fazem muitos cursos e frequentam a mesma escola. Nós trabalhamos para viver e elas não. Mas, mamãe, acredito que sou tão inteligente e bem educada quanto elas. Não consigo suportar isso, mamãe. Não é agradável com certeza, Ana. Mas pense novamente, querida, antes de dizer que não pode suportar. Bom, mamãe, quem suportaria ninguém além de você que parece que tem uma maneira de contornar situações difíceis ou de passar por elas de um jeito que ninguém mais consegue? Minha pequena, tenho muito mais anos de experiência de vida do que você. Mas gostaria que pensasse agora se não há como suportar esse pequeno aborrecimento. Oh, sim, mamãe. Eu sei o que você sempre diz e isso está certo, é claro. Mas não vejo como se sentir e agir como um cristão tira o direito natural de ser desprezado e maltratado pelos outros. Talvez não tirem. Às vezes acho que a sensibilidade das pessoas toma um bom rumo quando procuram levar uma vida melhor em Cristo. Um cristão, ao tentar levar seu próprio caráter ao ponto de perfeito amor e honra, muitas vezes torna-se exigente quanto a essa perfeição nos outros e gostaria que todos a compartilhassem. Mas ao falhar em encontrar essa realidade, sente uma dor intensa e ela ocorre porque os grandes princípios do direito de Deus estão sendo violados e não porque seus sentimentos pessoais foram feridos. O que é mais fácil para você, minha criança? Ser ferida por sentimentos pessoais ou ver o que fazem de errado contra Deus? Eu nunca pensei nisso exatamente. É terrível ver o erro, mas esses sentimentos parecem ser coisas tão diferentes. Minha preciosa, disse a senhora Jones, quando você tiver aprendido o amor de Deus a ponto de não saber nenhuma diferença entre os interesses e a honra de sua lei e o seu próprio conforto, prazer e bom nome, você verá mais claramente como isso é e certamente verá o sentimento da vergonha e do erro de uma maneira diferente. Sim, mas pode ser que se olharmos um pouco mais profundamente nos princípios das coisas ou em nossos próprios princípios, não deveríamos sofrer tanto. Qual é o real motivo do seu sentimento de mágoa pelos Wilson? Alguma superioridade ou inferioridade? Isso te prejudica? Quanto à estima dos outros? Creio que não, mamãe. Suponho que não. Mas sou tão boa e tão respeitável quanto eles e não gosto de parecer que estou abaixo deles só porque não sou tão rica. É só isso. Minha querida, creio que já falamos sobre esse assunto antes e há muito tempo entendemos que não desejamos posição, nenhuma companhia que não seja nossa por direito de caráter moral e intelectual. Faz parte do princípio cristão viver todas as coisas pelo que é verdadeiro e correto. Estar disposto a ocupar nosso próprio lugar nos negócios e na sociedade e ocupá-lo bem, pensar menos no que os outros pensam de nós do que no que nós somos em realidade, aparentar apenas o que somos e estar dispostos a aparecer assim enquanto estamos sempre olhando para algo mais sábio, mais amável e melhor. Não consigo imaginar um cristão como estando acima ou abaixo de alguém. No sentido que você quer dizer. Suas associações são ou deveriam ser como as de Cristo em sua caminhada entre os homens. Cristo, infinitamente dotado de toda excelência e beleza, também era infinitamente humilde. Ele não buscava nem evitava ninguém por amor a si mesmo, mas vivia a plenitude divina de sua vida de sofrimento e amor sem considerar sua posição ou popularidade com os homens. Eu digo que ele não buscava outros, mas devo esclarecer que buscou o amado João e a família de Betânia e alguns outros a quem ele amou sem dúvida por causa deles com um tipo de apego pessoal e humano. A senhora quer dizer, mamãe, que nunca devemos buscar as pessoas para seu próprio bem ou para o nosso próprio prazer? Não, com certeza. Mas apenas aqueles que são compatíveis em princípios e vida. Trate os outros com cortesia e generosidade e depois disso, permita que eles sejam tão indiferentes com você quanto você é com aqueles a quem você não prefere. Cada pessoa tem o direito de escolher seus companheiros e cada um deve possuir dignidade pessoal e generosidade suficientes para não se ofender se não for tido como preferido. Eu suspeito que você esteja errada sobre a família Wilson. Se eles não lhe têm em alta conta, eles têm o direito de fazê-lo e você também tem o direito de não convidar pessoas se assim entender. E mais do que isso, Ana, se os Wilson vivem por princípios diferentes fazendo amigos por outros motivos diferentes dos seus Por que, de fato, você deveria se importar com a consideração especial deles? Uma amizade construída de forma interesseira seja por fortuna, distinção ou aparência tem apenas uma base arenosa na melhor das hipóteses. Não há segurança de felicidade em nenhuma vantagem terrena. Apenas certifique-se de cultivar em seu caráter o que é nobre, bonito e bom e você encontrará a posição certa, sem nenhuma busca particular. O amor e a aprovação do bem e do que é bom e puro virá até você e isso é o melhor que se pode desejar em qualquer amizade e nada mais. Metade do mal-estar pessoal no mundo vem das pessoas que aspiram ser aquilo para o qual não têm aptidão. Elas não têm a dignidade nem a humildade de aceitar o lugar que Deus, em sua providência, lhes designa. E em vez de cultivar seus dons, tornando-os mais nobres e melhores, tentam construir por alguma aparência aquilo que não é mais do que meia-verdade. O verdadeiro cristão não quer um nome ou uma reputação que ele não mereça por direito, seja por bondade ou talento. Mas vivendo bem onde quer que esteja, ele torna qualquer dever, qualquer posto honrado e bom. Assim sendo, não busca se juntar com quem assim não o faz. Ele pode dar-se ao luxo de parecer em todas as coisas da forma que ele realmente é, apenas dependendo do amor e favor já impressos em seu juízo de valor. Mas mamãe, nunca pensei em depender de nada. Os Wilson sabem que eu sou igual nos estudos e em todas as outras qualidades que se deve respeitar. Você lembra de que falamos sobre o direito de escolha da parte deles? E agora você, uma menina cristã, vai se magoar porque as pessoas mais populares não buscam sua amizade? Você ainda não consegue encontrar uma maneira de suportar esse aborrecimento? É essa de fato uma aprovação como você pensa que seja? Sabe, filhinha, os cristãos só podem ver essas coisas pela luz que a vida de Cristo lança sobre suas vidas em todas as suas relações terrenas no caminho que os leva à fonte de luz, de verdade e de retidão. Pense nisso e diga-me amanhã se você pode suportar ser desprezada pelos Wilson. Bem, Ana, disse a senhora Jones no dia seguinte Você chegou a uma conclusão? Realmente, mamãe, disse Ana A senhora tem uma ótima maneira de tirar a dor de coisas desagradáveis Espero algum dia conseguir não me importar tanto apenas com o meu próprio bem Isso dependerá de quão intimamente você está unida a Deus Se você vive a verdadeira vida de Cristo nada disso lhe machucará muito A consciência de estar certa a alegria da aprovação de Deus será suficiente para você Mas e quanto aos Wilson? Ora, mamãe, nada sobre eles Acho que não vou mais me sentir mal Se eles não se importam comigo também não o farei Apenas serei gentil e educada E tenho certeza de que não quero favores de ninguém que não me ame pelo que sou e por tentar ser melhor do que sou Vou para a escola muito feliz hoje Estou realmente feliz, Ana Mas lembre-se sempre disso Cada alma é criada pelo mesmo Deus Comprada pelo sangue do mesmo Salvador E tem uma vida tão querida por Deus O cristão é particularmente precioso para ele E por mais humilde que seja na estimativa deste mundo É um herdeiro de sua glória e felicidade eternos E portanto o cristão deve quaisquer que sejam os seus dons ou vocação possuir aquela tranquilidade e dignidade de espírito que o permite estar descansado na consciência do amor E da aprovação de Deus Ele não ficará comovido com os aplausos ou o descontentamento de seus semelhantes É mamãe Ser cristão nos salva de muitos sentimentos desagradáveis E isso economiza uma grande quantidade de orgulho decepções e vaidade ferida Dá muitas noites de sono doce ao pensar que Deus cuidará de nossa reputação estando nós dispostos a sermos o que somos onde Ele quiser que estejamos No geral, Ana Ser cristão é ter uma vida mais feliz e confortável Não é ser um discípulo pela metade Mas um crente de todo o coração e alma é alguém que não mantém reservas quando a consciência o alerta Ele não terá sentimentos incômodos que tanto machucam os outros e os problemas reais que Ele deve suportar são compartilhados por Aquele que prometeu carregar nossas tristezas humanas Fique em paz com Deus, filha querida E deixe que o amor que essa paz traz fale por meio da sua voz em suas maneiras e em seus caminhos Então você não precisará se envergonhar se o dever a chamar seja em um palácio ou em um casebre Vou aprender melhor minhas lições de hoje com esse pensamento, mamãe Não me sentirei tão irritada se falhar sabendo que fiz o melhor que pude Essa sempre é a intenção da verdadeira religião, minha filha Manter o crente calmo, seguro e totalmente à parte dos pequenos empurrões e aborrecimentos de uma vida egoísta O passado está escrito O futuro está além do nosso alcance Mas o hoje é nosso E é uma oportunidade de oferecer um presente que será mais bem-vindo do que qualquer outro que o dinheiro possa comprar Não deve haver suspeitas sobre afeto Sempre deixe claro Escreva bem grande O silêncio é ouro Quando ele reprime palavras amargas ou comentários ignorantes Mas penetra como chumbo no coração que tem o direito de esperar declarações ternas e confiáveis Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.